Ok, ok mais uma festa! Hoje, uma festa mandar... ... Maravilhosa! Hoje vai ter uma homenagem pra quem? Pra Lili Nelson Gonçalves. Não sabe nem pra quem é a homenagem! Também tem para-choque Júnior! Hoje com muita luz, muito brilho, muita vena, muita tensão, muita segurança também. Que a viatura passa piscando que nem o para-choque. Pedro Bilal. Pedro Bilal já cresceu. O futuro é a internet. De repente a gente se cruza e quem sabe mais tarde é isso aí. Ana Maria Braga. Acorda, menina. Acorda, menina. Você já tomou saqueia ou não? Acorda, acorda, acorda. Espera aí, vou dar, deixa de novo. Vamos ver. Acorda, menino. A gente estragou a piada. Fala assim, Delara, você estragou a piada. Ô, Delara, você estragou a piada. Eu fiz errado, desculpa aí, pessoal. Aguinaldo, ele chegou de quê? Eu sou o Aguinaldo de boto. Oi, Beto Salada. Beto Salada, o amigo querido das celebridades. E hoje ele tem novidade. Ele trouxe a turminha do Beto. Tem a Saladetes. Estava morrendo de saudades das minhas lindas e clorofiladas Saladetes. Quero apresentar a todos minhas Saladetes. Saladetes, Saladetes. Deliciosas. Nós temos rabanete. E eu estava com saudades de vocês. Saladetes, Saladetes. Maravilhosas. Quem come só repete. Vamos conhecer a Saladetes. A azeitona que eu chupo até o caroço. Jéssica. A cebola que só geme chorando. Elissa. A pupunha que eu não sei se tem palmito. Kelly. Esse trio leguminoso eu tempero com limão E azeite extra virgem, já que virgem elas não são Pelas minhas Saladetes eu até vendi um rim Elas querem meu apê no Itaim Saladetes, elas rimam com Chiclete Saladetes, elas rimam com Espaguete Saladetes, elas rimam com Só não ando de chevete. Parachoque Júnior também vindo com novidades, além de cuidar e vender o seu carro, tem produtos especializados, vou começar com esse limpa vidros. É spray, você passa no vidro, faz a esponjinha aqui, ele já limpa o vidro, depois você espirra aqui no vidro, maravilhoso, opa, só bateu aqui, mas foi só o parachoque. Você espirra um pouco do spray aqui, melhorou aí não? Melhorou. O cliente satisfeito é assim. A gente vai seguindo aqui com a outra linha, que é o aspirador, é silencioso, é a pilha, aqui ó, esse bico que você acopla pra partes mais estreitas, sabe aquela parte do lado do cinto? Ele vai onde quase você não chega, ó. Ficou muito bom o carro. Vou fazer o seguinte, 50? 50 tá trocado, tá feito, negócio fechado, carro vendido e limpo. Parachoque Júnior, vai com você agora, aguinalda de moto. Tu és a razão dos meus dias. Mamãe, mamãe, mamãe. Tu és a razão dos meus dias. Ah, apetitou. Mamãe, mamãe, mamãe. É fora do normal. Você é a medicada, querida? Não, não. A gente toma o mesmo remédio, né? Ai, guardadão. Ah, tu querida. Não. É muito por aí. Ah, ele gosta. Qual foi o segredo você se manter tanto tempo na cabeça e no coração daquele homem? É o carinho ou é algum truque no passarinho? Ai, meu carinho. Gente, como vocês falam tanta besteira? É assustador essas coisas. Ai, ai, meu, ó, gente, brindeu no meu negócio. Daniel, sério, agora sério. Ai, ai, ai. Sério, me ajuda. Como você pode ver, o Robert Vesgo dando entrevista para o SBT. Ele está se aparecendo. Ele está todo se ardendo. Perdemos um monte de artista. E você dando entrevista. Como foi a entrevista aí? Maravilhosa. Ele é super erudito, culto e inteligente. Ele é maldito. Não tem nada de erudito. Temos aqui uma personalidade. Qual é o seu nome? Tony Freitas, assessor de imprensa do Joãozinho Dória. Eu sou cover também do Mr. Bean. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo aqui para a festa. Gostou? Miao. Muito engraçado. É o pinguim de Madagascar. Aproveita e vai cagar. Obrigado. Deixa eu trazer um pouco de atração internacional. Eu estou falando de Las Vegas. Eu gostaria de apresentar para vocês. Bebem, lindão. Tem um negócio aqui, por favor. Aqui, ó. Opa. Não tenta render, Koki. Não, não, não. Koki, olha, eu vou falar uma coisa. Ele tem vários truques na manga. Não funciona para mim. Então, deixa eu apresentar o Joacir. Obrigado, querido. A gente vai harmonizar agora um momento muito especial. Gostaria que você fizesse um brinde. E brinde a gente faz com amigos queridos. Eu brindo os amigos queridos. Quem está aqui? Entra, não. Os momentos muito adequados. Pode vir. O azeite grego fantástico. Safra raríssima que você tomou. Ele incorpora um personagem. Esse é Bernardo, nosso froteirista fantástico. Está aqui rendendo a matéria com a gente. Eu senti que hoje eu posso ficar à vontade. Posso tomar todas? Olha a vulcidão que é essa festa. Aqui, aqui, homenagem à mulher do pão de queijo. A mulher do pão de queijo. Pai, perdoa. Ele não sabe o que fala. Adriana Lessa, é isso? Vamos nessa. É verdade que você tem um conflito mal resolvido na rede TV? Não, para. Não, vamos parar com essa bobagem. Chama ele para a gente resolver. Nelson Rubens, tudo bem? Bem, você. Que saudade. Quanto tempo. Você não tem muita saudade de mim, não, né? Bom, você está parecendo o Einstein. Eu sei que você não gostava de mim. Olha aí, olha aí o vídeo. Você falou que não aguentava mais o Nelson. Nunca disse isso. Você falou isso. Tem um vídeo aí. Adriana Lessa, parabéns pelo brilho de trabalho que você fez. Olha, foi difícil de ser atuado, hein? Mas com ótica e dignidade pequena, gente. Não, rapaz, deixa eu ouvir. Ah, não, tá abrindo. Que coisa, pô. Bem, amigos, a orelha é de fora, porque sou Arrmário César Coelho. Pode ir, sou Arrmário. Vou trocar você, amigo. Você acha que você está com a roupa ideal para essa festa? Eu acho que não, porque aqui é festa chique. Rapita. Impedido. Está impedido de entrar. Não vai poder entrar desse jeito. Tira o terno. Vamos lá. Abre aqui para você. Esse terno. A bermuda até passa. O que não passa é o boné. Abre essa gaveta aqui da direita. É essa aqui? Não, não. Não é essa gaveta. É do outro lado. Tem um boné. Pode ir, Arrmário? Pode, Arrmário. Então pode. Autorizo o árbitro. Entrou. É gol. Gol. Deixa eu mostrar aqui para você uma coisa que tocou muito no meu coração. Elas palavras que deixou aqui, olha só. Deixa eu ver. O que é? O que é? Como em tudo há sempre um mais. Também houve na minha vida um mais. O que é clássico, hein? Corta, meu querido. Corta. Rodrigo Scarpa, vesgo, tentando contatos na TV Globo. É isso mesmo? Não, não é isso. Dando a pena nos amigos. Ele está muito saidinho, dando entrevista para o SBT, para a Globo, querendo ir embora de novo. De novo? Eu não sabia que eu já tinha ido. Já deveria ter ido faz tempo. Onde é? Onde é? Onde é? Eu sou do CQC. Ah, CQC, gosto. Marcelo Tati, um beijo, meu. Um cheiro, que eu prefiro mandar um cheiro. Ai, meu Deus, esse menino é muito ruim, gente. Ele é o quê? Esse menino é o quê, Silvia? Esse menino é muito ruim. Deixa eu te perguntar, como é que está o negócio? A crise dizem que está atacando todo mundo. As pessoas estão comprando móveis para morar na rua. Salve, salve, Fabiola, a rainha da fofoca. Aproveita e senta na minha... Tudo bem, Fabiola? Olha que bonita o cordão, né? Lilian Gonçalves, a rainha da festa. Quando eu te vi, o meu peru foi na testa. O pânico atacando de novo aqui, pelo amor de Deus. Estou interessado, já estou ficando assado, porque você tem muitos restaurantes e estabelecimentos. Isso mesmo, Pedro. Beijo para você, Zurita. Beijo. Beijo, Zurita. Olha, posso garantir que é um dos momentos mais especiais, porque eu, Beto Salada, tenho amigos queridos. E uma dessas pessoas aqui é o querido Amaury Jr. Um dos maiores punhetos que eu conheço. E aí, querido? Olha, é um momento épico. 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 Você que veio de Catanduva, e eu posso garantir... Quem falou de Catanduva? Eu posso garantir. Você de onde é? Nossa. Foi o teu? Daqui a pouco a gente come. O Amaury foi o incentivador do Beto Salada. Isso eu posso garantir. Eu não sei se você recorda, estivemos no Conrad, em Montevidéu, e você me disse... Punta do Leste. Punta do Leste. Você está com a geografia. São dois lugares do Uruguai que eu gosto muito. Esse aqui é um dos maiores maconheiros que eu conheço. Ele fuma o Marargui. Não, ainda não, mas eu estou com muita vontade de provar. Está mesmo? Eu sou um profundo admirador, não do ser humano, mas sim da pessoa que você é. Imagina se eu entrevistasse o João Gilberto e quisesse... Assim. Eu não vou dar entrevista. Amaury, entre as entrevistas fantásticas que você fez, você já comeu alguma entrevistada Não Fala Agora. Se eu tivesse convido, eu não ia contar. Pô, você não vai falar do Nelson Gonçalves. Essa pauta não funciona. É a temporada. É que não dá audiência. Não dá. Para colocar um pouquinho de pimenta agora na nossa conversa, eu queria que você me contasse... ...palhar. De novo, de novo. Aonde você... Aonde você sonha em trabalhar e você ainda não trabalhou? Não quero mais trabalhar. Eu tenho 40 anos de carreira. Já passei pela Band. Para, 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 que essa entrevista está fantástica. Eu vou chamar um pouquinho agora o Nelson Grudy, que está lá. A gente vai voltar e o Beto, sei lá, é o momento mais feliz da minha carreira. Ok, ok, olha quem está aqui. Olha, é o verdadeiro. Oh, meu Deus. Aguinaldo Timóteo. Cuidado, Alília. Está concedendo uma entrevista. Você não precisa ficar assim assustado, o Nelson. É bebido ou bebido ou bebido? É menino ou bebido? Fesco, ele é meu, Fesco. Sou eu mesmo. Fesco, eu sou ele, Petito. É verdade, é verdade. Fica de boa, Fesco. Aguinaldo, eu te amo, meu bem. Felipe Pô. É isso, garoto? Ai, esse pânico é muito sacaninha, né? O Aguinaldo não gosta de pico. O Aguinaldo não quer falar comigo. O Aguinaldo, eu só vim falar oi. Eu sou o Aguinaldo de boa. Por onde entra? Eu não quero falar. Eu só quero falar com o Bezo. Aguinaldo, você é a favor do casamento gay? Claro que sou. Você quer casar comigo? Achei, achei, beija. Esse aqui é um dos maiores. Swingueiros. Porque eu chupo até o caroço. Celinho, Celinho, Maurício, Celinho. Vamos chamar agora a mulher cebola. Por que cebola? Porque eu choro até comer. Sacanagem. Essa aqui é a mulher poponha. Por quê? Não sei se tem um palmito. Amigo querido. Vocês já viram que eu faço de tudo para todo mundo acender. Isso é verdade. Ninguém vai descender do meu lado. Sucesso para você. Dá um selinho para a gente celebrar esse momento. Um selinho, um selinho, um momento. Um selinho tempo para finalizar, Beto Salada. Aqui, aqui, aqui. Olha, eu encerro essa matéria super special. O Brasil está amando o Beto Salada. É um parceiro maravilhoso. Beto Salada. Obrigado. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.